Fala maluco, qual é? Tudo bem? Vocês estão bem? Não estude nas férias, não tem necessidade. Ah, mas você está aqui, né? Vai lá assistir uma aulinha de teorias modernas ácido-base. É isso aí. Pessoal, olha pra cá. Meu objetivo nesse momento é falar um pouco mais com vocês sobre as nossas teorias modernas ácido-base. Sim, sim, são três teorias importantes. Graças a Deus o mundo evoluiu. Graças a Deus o mundo foi propondo pra gente coisas diferentes sobre ácidos e bases. Perfeito? Vamos lá falar um pouco sobre essas três teorias ácido-base. Bom, a nossa primeira teoria de ácido-base é a teoria de Arrhenius. Foi proposta em 1910, né? É, mais ou menos nessa época, nesse intervalo de tempo. Foi proposto por Arrhenius. É uma teoria que você que está no primeiro ano do ensino médio, você vai lá aprender quando você fala de ácido de base. E ela fala o seguinte pra gente. Resumir um pouco a ideia, mas eu vou definir pra vocês direitinho agora, batendo papo. O que é um ácido de Arrhenius? O ácido pra Arrhenius são substâncias capazes de sofrer ionização, liberando como único cátion o nosso H+. Perfeito? Futuramente eu vou chamar ele de H3O+, de hidrônio ou hidroxônio. E a base pra gente são substâncias capazes de sofrer não mais ionização, e sim agora, pra gente, dissociação iônica. As bases sofrem dissociação iônica, liberando como único ânion, a nossa hidroxila, o nosso OH-. Tô representando pra vocês aqui, hipoteticamente, um ácido HA. Esse ácido HA libera H+, e A-, já a nossa base libera lá o B+, e o OH-. Nesse momento, a gente vai dar sequência à teoria de ácido de base e falar sobre esses ácidos e bases na química orgânica. Então, eu quero que vocês guardem algumas coisas importantes na cabeça de vocês. Quando eu falo sobre um ácido, existe a constante de ionização desse ácido. A constante de ionização de um ácido é dada por Ka. Quando eu pego uma reação reversível, existe essa constante de ionização aí, Ka. Toda constante é produto sobre reagente. Concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. O produto que eu tenho aqui é o nosso H+. O outro produto, A-, sobre a nossa concentração do nosso único reagente, HA. Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Eu vou dizer pra vocês que um ácido é considerado um ácido forte quando o Ka dele for elevado. Em outras palavras, pra que esse cara aqui seja grande, o numerador dessa divisão precisa ser grande. Logo, a concentração de HA⁺ e A⁻ precisa ser alta. Por consequência, a concentração do meu HA precisa ser baixa. Então, pra que um ácido seja um ácido forte, esse equilíbrio tem que estar deslocado pra cá. Quanto mais deslocado pra cá esse equilíbrio for, mais eu tenho produto, menos eu tenho reagente, mais produto, menos reagente, maior vai ser o meu Ka. Quanto maior o Ka, mais forte é o nosso ácido. Num processo análogo, dá pra gente falar sobre a base. Base agora, KB, concentração dos produtos. B+, OH-, sobre a concentração do B, OH. Olha só que alegria. O que vai acontecer? Pra uma base ser forte, ela tem que ser bastante dissociada. Pra que eu tenha muito produto, muito OH- em solução, pouco BOH, e que o KB seja um número bem elevado. Quanto maior for o KB, maior é a dissociação do cara, mais OH- eu libero no meio, mais forte ele vai ser. Só alegria, meu bem? É nóis, que heróis. Então já é. Então, Ka alto, KB baixo, eu falo sobre ácido forte, base fraca. Guarda uma coisinha na sua cabeça. Quando eu falo sobre o PKA, sempre que eu colocar o P, eu vou representar por menos o log. Você deve conhecer. PH menos o log do H+, POH menos o log do OH-, PKA menos o log do KA. Repara aqui uma coisa na sua cabecinha, meu filho. Olha só. Se o KA, se o ácido é forte, o KA é alto. Se o KA é alto, olha só. KA vai ser alto. Vou passar pra cá pra você enxergar. KA vai ser alto. Se o KA vai ser alto, o log de um número grande é um número grande. Viu? O número grande negativo é um número pequeno. Ah, então quando o cara é um ácido forte, o PKA dele é baixo. Viu que bonitinho? A mesma coisa acontece com o PKB. PKB vai ser menos o log do KB. Tirar o parênteses aqui, que não é a concentração. Menos o log do KB. a gente vai ter o seguinte. Quando o KB é alto, a base é forte. Log de um número alto é um número alto. Um número alto negativo é um número baixo, é um número pequeno. Viu que bonitinho? Então eu tenho aí um KB pequeno. Então, quando alguma coisa é forte, guarda na sua cabeça. O K dessa substância é alto. A constante de ionização dessa substância é alta. E o P dessa constante de ionização vai ser baixo. Por consequência, quando alguma coisa for fraca, o K dessa constante de ionização vai ser baixo. A constante de ionização vai ser baixa. E o P dessa constante de ionização vai ter que ser alto. Beleza? Guarda essas informações na sua cabecinha para a gente falar um pouco, para a gente entender um pouco mais sobre esses ácidos e bases de arranjos. Foi? Essa daqui foi a teoria mais antiga. Repara que eu falei para vocês que essa teoria, ela vai ser uma teoria específica para a solução aquosa. E hoje a gente já viu que existem ácidos e bases que não são necessariamente representados em solução aquosa. Dá para a gente ter reações, principalmente na química orgânica, onde eu tenho ácidos e bases que não estão em meio aquoso. Perfeito? Só alegria? Então vamos para a próxima teoria? Próxima teoria, teoria de Bronson-Laurie.